Música 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 Onde é? Onde é? Onde é? Aê, velho! Entra lá, se o que é, não só do mundo! Onde é o mundo! É o mundo! Onde é o mundo! Onde é o mundo! Onde é o mundo! Onde é o mundo! Aê Silva! Aê Silva! Aê Silva! O pódio sem risco acabou É digno, nada mudou Oh! 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 Oh!